Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admite que tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira seja descontado da pena. Por unanimidade, os ministros da terceira sessão definiram ser possível o benefício da detração no caso de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar cumulada com fiscalização eletrônica. Segundo o artigo 42 do Código Penal, é permitido descontar da pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória cumprida no Brasil ou no exterior. O colegiado entendeu que embora o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica previstos no Código de Processo Penal, não constituam pena privativa de liberdade, as limitações a que a pessoa fica submetida se assemelham ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. A relatora do processo, ministra Laurita Vaz, destacou que impedir a detração de apenado nessas condições significaria sujeitá-lo a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida. A ministra afirmou ainda, entre outras coisas, que interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. No julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz alertou ainda para o fato de que o recolhimento noturno, diferentemente da prisão preventiva, tem restrições pontuais ao direito de liberdade. E, por isso, o tempo a ser aferido para fins de detração é somente aquele em que o acautelado se encontra obrigatoriamente recolhido em casa, não sendo computado o período em que lhe é permitido sair.